Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro Histórias com o Futuro. Quinzenalmente, às segundas-feiras, conteremos aqui histórias de homens e mulheres que nos desenrugam a alma por serem histórias de excelência. Terei sempre comigo dois convidados fixos, o professor Emílio Gomes, à minha esquerda, professor, muito boa noite, professor catedrático da Universidade do Porto, enfim, uma pessoa também com história cheia de excelência, e o professor Ricardo Luz. Ricardo, muito boa noite e muito obrigado por estares aqui. Obviamente também, Ricardo, a tua história é também uma história de excelência. O que procuramos aqui é ir construindo paulatinamente uma espécie de livro televisivo em que queremos que todas as páginas tenham histórias de excelência. Não podíamos, porventura, começar da melhor forma. Vamos, de imediatamente, ver quem é o nosso primeiro convidado deste Histórias com o Futuro. O segundo é o primeiro dos últimos. Não gosto de perder nem a jogar Playstation com o meu filho. Acho sempre que só quem percebe que perdeu e não tenta fingir que ganhou é que vai poder ganhar assim. Nós costumamos brincar com ele, o aeroporto seria o melhor agente de viagens que alguém poderia ter, ou guia turístico em qualquer sítio. Então, em aeroportos, ele conhece os lugares mais recónditos de cada aeroporto. É incrível mesmo. No ano passado, há dois anos, que estávamos numa conferência e era o aniversário dele, ele falou, hoje sou eu que escolho o restaurante. E isso teve um monte de tempo. E nós, quando entrámos no táxi, estávamos em Denver, nos Estados Unidos, e nós achámos, ah, isto é um sítio tão estranho. Eu falei, não, é que descobriste este restaurante e não sei o quê. E, de facto, acabou, era, de facto, um restaurante japonês, mas era um restaurante fantástico. Ali era, assim, num bairro residencial, assim, fora da cidade, num sítio meio estranho. Nós, até hoje, ninguém sabe como é que ele descobre esses sítios. Ele inspirou-se muito em algumas culturas e formas de trabalhar. Ele sempre se inspirou muito e gosta muito dos países asiáticos, gosta muito do Japão, e também é uma grande referência para ele na forma de trabalhar, na organização, em tudo. Confia mesmo muito no seu, como é que eu quero dizer, não diria permaneção, mas na sua visão estratégica a longo prazo, mesmo quando mais ninguém acredita naquilo que ele está a imaginar e a pensar, ele confia imenso e acerta, quase, quase sempre, não é? Isso é aquela característica que toda a gente conhece no Rui, as analogias que ele faz com a evolução, com as vitórias do Porto, com as suas próprias vitórias, com as vitórias do grupo e da forma de trabalhar. Toda a gente sabe isso, sabe que ele está mais chateado nos dias em que o Porto perde, faz parte. Oferecemos o primeiro telemóvel que o Rui teve, por exemplo, fomos nós o grupo de alunos que trabalhava com ele, que lhe oferecemos. Estamos a falar de há muitos anos atrás, não é? Pouca gente ainda tinha telemóvel, mas realmente como nós já sabíamos às vezes onde é que o conseguíamos apanhar, era um presente daqueles que nos dava jeito também, não é? Aposentar o Rui, isso não vai acontecer quase por tempo. Se há coisa que eu não imagino o Rui é ir em casa ao ler o jornal. Não, não, não. Acho que isso nunca vai acontecer. Rui Reis, boa noite. Muito obrigado por estar aqui. É, obviamente, uma história de excelência aquela que tínhamos de contar isto aqui, hoje aqui, perdão, desde logo, porque o grupo 3B, que lidera já há alguns anos, é um dos três centros de investigação mais competentes do mundo e não da Europa. Qual é o segredo sucesso do grupo 3B? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, gosto sempre de ir ao Porto Canal. É um dos grupos de maior excelência numa determinada área científica, como bem sempre as pessoas entenderem, quando se diz esses números, parece que somos os melhores. Não, em biomateriais, em engenharia de tecidos, em medicina regenerativa, de facto, somos um dos grupos mais competitivos em termos internacionais. Certamente estaremos, é sempre difícil dizer se somos os melhores, ou os segundos, ou os terceiros, mas estaremos entre os melhores da Europa e depois existem dois ou três grupos nos Estados Unidos, e no Japão e na Coreia, que também são muito competitivos, mas estaremos sempre... Competir com o Japão e com a Coreia já descia um curso de excelência. Nestas áreas é extremamente complicado, porque o investimento público e privado é completamente diferente nestas áreas científicas, e há uma questão de estratégia. Por exemplo, na Coreia trabalha-se com uma estratégia de escolher áreas que vão ser as futuras áreas de excelência e que vão criar, de facto, desenvolvimento econômico, porque nem toda a gente pensa que vamos ter sempre telemóveis ou televisões ou tudo a alimentar aquela economia, é uma lógica de funcionamento. Rui, se pudesse definir a excelência do 3B numa palavra, ou melhor, aquilo que explica a excelência do 3B numa palavra, o que é que diria? Competitividade. Muito bem. Competitividade. É uma bela palavra, professor. É, e é em especial, e eu tenho aqui uma primeira provocação para o Rui, que, por além de um excepcional investigador, é também um amigo de longa data, e o Rui, tendo-se formado na Universidade do Porto, trabalhava e trabalha na Universidade do Minho, e estava em Braga, não é? E ele protagonizou, provavelmente, uma das primeiras grandes transferências de Braga para Guimarães, e eu diria que ele também é precursor deste novo entendimento fantástico, preservando a história, preservando um bairrismo que é sempre saudável, mas hoje, a Universidade do Minho também representa muito daquilo que é um novo entendimento na região, na valorização desta história fantástica do 3Bs, em cuja transferência de Braga para Guimarães eu pude colaborar, e esta também é algo que eu tinha aqui como primeira provocação para o Rui, como é que se sentiu naquele desafio de largar o conforto do espaço onde estava, em Braga, pequeno para a ambição que era grande e justificada, por uma aventura também, no Middle of Nowhere, nas Caldas das Taipas. Nas Caldas das Taipas, é uma coisa que impressiona sempre toda a gente, como é que é possível fazer o que nós fazemos num local como as Caldas das Taipas, ou no Há Parque, não conhece, mas a primeira grande transferência até foi mais importante, eventualmente, numa determinada fase, que foi a transferência da Universidade do Porto para a Universidade do Minho, quando toda a gente achava que isso era uma autêntica loucura, como é que alguém que era professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e agora para a Universidade do Minho tentar criar um grupo nessa área e, portanto, começou por aí. De facto, o nosso grupo de investigação mudou totalmente de Braga para Guimarães, o que foi uma decisão, a certa altura, difícil, porque as áreas mais biológicas e a medicina, com as que são nossos parceiros no Laboratório Associado, estão em Braga e, portanto, por um lado, fazia algum sentido estar ali, mas criou-se uma janela de oportunidade absolutamente magnífica, em que o Emílio sabe muito bem que foi uma das pessoas mais ativas nessa área e conseguimos criar qualquer coisa, em que ainda hoje, mesmo quando eu sou vice-reitor da Universidade e estou metade do tempo em Braga, quase toda a gente me vê sempre como uma pessoa de Guimarães, é perfeitamente. Claro, quando querem resolver alguma coisa, as pessoas de Guimarães falam mais facilmente comigo do que com outra pessoa, embora eu esteja uma parte do meu tempo hoje em dia em Braga e é importante para a Universidade que nós entendamos que a Universidade está em Braga e em Guimarães. Os 3B está em Guimarães com muito orgulho, as Caldas das Taipas têm uma grande ligação entre Braga e em Guimarães, ali no meio. Sim, mas é sempre visto e de tal forma que me fizeram um dos primeiros cidadãos honorários de Guimarães, pela questão de ter ido para Guimarães e ter criado aquela... Foi uma transferência fantástica. Nós temos muitíssimas histórias e esta é uma delas. O Luí Rei está ali a meio caminho e é um pilar enorme e já agora, porque às vezes temos este complexo aqui na região ou no país, o 3B está excelente, está muito bem instalado nas Caldas das Taipas. Da mesma forma que, por exemplo, para que as pessoas não se impressionem muito, o Rosling Biocenter em Rosling, hoje mais conhecido se calhar pela Igreja do Código da Vinci, mas também seguramente pela Invenção, pela Ovelha d'Oli, onde o professor Vila trabalha, é num local bem mais perdido que a Escala das Taipas. E não é por isso que deixa de fazer ciência. Portanto, o Rui Reis é este exemplo de que é possível fazer ciência do topo mundial. Vamos à primeira provocação, Ricardo. Eu estava a ver o seu currículo, que é impressionante, não é? Foi um jovem comum. Paraste que não chegam duas páginas à 4 para... Imagina-se mesmo se esteja subindo, não é? Aquele é o biosketch. É o bocadinho. Foi um jovem da minha idade. Duas páginas à 4 a engenheiro. E uma coisa que me... E ressaltaram-me duas coisas. Além dos quase mil artigos científicos, participação em cento e tal de júris, 35 patentes, eu estou a dizer de cor e posso olhar, mas isto também é irrelevante porque o número é esmagador. Houve duas coisas. Uma que foi que o Rui parece quase o Marcelo da Ciência, portanto eu não percebo como é que tem que ser imparativo para conseguir estar permanente em todo lado. E eu digo isto de uma forma positiva. Até porque acho que é mais difícil ser o Marcelo da Ciência na ciência do que o Marcelo fora da ciência. Mas aquilo que mais impressionou, e era isso que eu queria um bocadinho ouvir, porque assim, o Rui é o exemplo daquele país que eu pessoalmente gostava de ver. Ou seja, que nos deixássemos desta conversa de que as coisas só acontecem porque só acontecem nos Estados Unidos ou no Japão ou no Porto ou em Lisboa, acontecem onde há inteligência, onde há capacidade, onde há vontade. E portanto, você tem, obviamente tem que ter capacidade, porque senão não tinha os resultados que teve. E aquilo que eu gostava de ouvir da sua parte é como é que nós em Portugal, como é que tantos jovens com tanta capacidade, como é que transforma essa capacidade em fazer e não passarem muitas vezes com 20 anos esta coisa tenebrosa de esperar que alguém faça por eles e dizer que não tem condições porque ou porque o Estado não ajudou, porque não são em Lisboa, porque não estão no Porto. Estar à baliza, Ricardo, aí estás a dizer. É isso mesmo. Eu acho que um dos problemas que nós temos sempre é acreditarmos que tudo se faz ou à custa de ser inteligente ou ser muito competente numa determinada área. Obviamente que isso é sempre necessário, mas o que é mais importante é, primeiro, ser muito ambicioso. Depois, acreditar que é possível fazer as coisas. Eu lembro-me quando começámos e foi por isso que depois mudamos para as Caldas das Taipas, uma das grandes iniciativas foi liderarmos uma rede da excelência europeia nesta área, em que todos os grandes grupos europeus tinham que concordar connosco que nós, e reverem-se nesse modelo, que nós seríamos os líderes. Eu tinha 35 anos e tinha grupos liderados por pessoas de 65, 70 e toda a gente se ria. Cá em Portugal toda a gente se ria só da iniciativa, porque a questão da gente dizer que nós vamos liderar... Ah, Portugal, é impossível liderar uma rede da excelência, seja em que área científica for. Riam-se de mim, por favor. Riam-se de todos. Todos se riam. E o facto é que não só houve 19 propostas nesta área e nós ficámos em primeiro dessas propostas, como ficámos em primeiro de todas as propostas em todas as áreas de redes da excelência. Agora, para fazer isto, é preciso que toda a gente que trabalha comigo, porque ninguém faz nada sozinho, acredite, acredite que é possível. Pode ser muito difícil, mas que é possível e que vamos tentar. É preciso, de facto, ocupar o nosso espaço, acreditar nas nossas competências e não achar só porque estamos no Minho ou no Porto ou na região norte que vai ser. Certamente que há mais dificuldades do que em outros sítios. Se eu estiver em Boston, há coisas nesta área que são muito mais simples, temos claramente. Mas eu acho que, por outro lado, também é um desafio muito mais aliciante tentar fazer coisas aqui em Portugal. Eu tive muitos convites, passei para o estrangeiro ao longo dos anos e sempre quis ficar aqui. Há muita gente que não percebe isso, mas... E o que é que a medicina regenerativa, para que as pessoas se perguntam também, pode trazer de felicidade ao presente e ao futuro da região e do país e às pessoas? Às vezes as pessoas perguntam, mas então... É um palavrão ainda. Traduzam-me lá isso. O que é que a medicina regenerativa nos pode trazer para além de emprego científico de alta qualidade e de qualificação do emprego, que é uma coisa fantástica. Até para perceberem porque é que as iniciativas empresariais ainda não acompanham da mesma forma exatamente o que nós fazemos em termos científicos. Portanto, convém perceber exatamente o tipo de atividade que nós fazemos. Portanto, o que nós fazemos, eu gosto de chamar de engenharia de tecidos humanos e medicina regenerativa. Portanto, combinar biomateriais, no nosso caso de origem, tipicamente sempre a partir de materiais naturais, porque também é preciso criar um nicho. Se eu tentar convertir no início, particularmente quando estamos a começar a crescer de peito aberto com Harvard, com MIT, sabemos rapidamente que a coisa não vai funcionar. Portanto, é preciso criar um nicho que nos crie reconhecimento e que a partir daí nos permita crescer. Mas, portanto, combinar materiais de origem natural, que é de facto o nosso nicho, com células estaminais que nós retiramos do corpo do próprio paciente. Portanto, são células que ainda não são células de nada, assim de uma maneira simples, mas nós com um determinado cocktail, nós chamamos mesmo de cocktail, é uma receita, conseguimos dizer àquela célula agora vai ser uma célula doce ou vai ser uma célula de pele ou vai ser uma célula de cartilagem. Cultivamos isso num suporte poroso tridimensional que tem a forma do defeito que queremos regenerar e em laboratório conseguimos começar a criar um pedacinho doce, um pedacinho de cartilagem, um pedacinho de pele que vamos implantar na própria pessoa com as suas próprias células e ele vai ser capaz de regenerar aquele defeito osso, aquela queimadura. Obviamente que depois há aplicações muito mais ambiciosas que vão tentar criar órgãos inteiros, tentar criar um coração, tentar criar um pulmão, tentar criar um fígado. As áreas em que nós nos distinguimos mais, porque obviamente há grupos que são melhores em algumas áreas e em outras, é em osso, cartilagem, pele, tendões, meniscos, discos intervertebrais. Portanto, há aqui também uma certa ligação, por exemplo, à medicina desportiva, porque há muitas destas coisas que podem ser utilizadas muito rapidamente, mais rapidamente num atleta de alta competição, que num de nós tiver um problema, se for só simplesmente um problema. Ou em pessoas idosas também para poder acentuar recuperações que as pessoas entendem às vezes. Temos pessoas que pela idade temem mais uma operação e de futuro... Será muito mais fácil, como vocês sabem, aquelas próteses que nós temos, tipo as próteses de anca. Isso era a tecnologia anterior e que se vai manter ainda durante muito tempo. É uma tecnologia de substituição. Isto é uma tecnologia de regeneração. Também será mais barato, digamos assim, para o Estado? Isso também conta? E isso é um dos problemas também desta área, que é, para esta área entrar um dia de forma alargada e terá sempre que ser uma área global, precisa de duas coisas. A primeira é que haja escala e que haja legislações idênticas nos diversos países, que hoje em dia não existem. Por exemplo, em termos de células estaminárias, são permitidas umas coisas nos países que não são noutras. Isto é um assunto que nunca se conseguiu resolver. Eu sou o presidente mundial para a principal sociedade científica desta área, que tem membros de 90 países e nós nunca conseguimos ter uma articulação, porque isto depende do poder político e de um conjunto de aspectos regulatórios que são completamente diferentes. E a outra é que, no caso de países como o nosso ou outros que tenham sistemas nacionais de saúde, algumas destas terapias têm que entrar no sistema nacional de saúde, porque os preços, obviamente, pelo menos numa primeira fase, serão sempre mais elevados do que a maior parte das terapias. E, portanto, se calhar não vai entrar tudo, vai entrar aquelas coisas que não se resolvem com as atuais terapias. Uma coisa que há bocadinho disse e que eu notei aqui é que nós temos, e isso é claro, e você é um exemplo disso, investigação do topo. Começamos este programa dizendo que você está nos melhores do mundo. É irrelevante se está nos três, nos cinco, nos um, é estar nos melhores do mundo, compete com os melhores do mundo na investigação. Como é que nós fazemos com que empresas portuguesas, pegando na sua investigação, que é das dos melhores do mundo, se transformem nas melhores empresas do mundo? Ou seja, como é que transformam esse conhecimento e essa inteligência em valor económico, que é fundamental para o futuro do nosso país? Ricardo, eu vou completar a pergunta. Nós temos na região do Norte de Portugal, claramente identificado, um enorme potencial de conhecimento global em área de saúde, em área de transversal. Também é evidente que este potencial de conhecimento, que é fantástico, tem tido alguma inércia de chegada ao mercado. Isto é só um problema, desde logo, de ligação com os hospitais, que temos que acentuar? Ou é mais do que isso? Como é que esta oportunidade que está aí pode ser transformada em valor económico? Tem algumas coisas a melhorar, certamente, mas eu acho que tem havido uma grande evolução na ligação aos hospitais e na possibilidade de ter centros clínicos. Nós, por exemplo, na Universidade do Minha, temos um centro clínico académico com o Hospital de Braga, portanto, começa a ser possível fazer um conjunto de coisas que não eram. O principal problema neste tipo de áreas é o tempo que demora chegar ao mercado e os custos inerentes a fazer todos os ensaios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, que, tipicamente, desde que eu tenho qualquer tecnologia tecnologia que funciona muito bem no laboratório, e já temos um conjunto delas que, em termos de laboratório, estão muito desenvolvidas, até chegarmos realmente à aplicação clínica e depois generalizá-la, porque isto tem que ser um mercado global, senão nunca vai funcionar, são qualquer coisa como, numa das melhores hipóteses, tipicamente 10, 15 anos e obriga a investimentos absolutamente. Isto sendo, obviamente, e completamente verdade, também hoje há um mercado de capital global onde acedem empresas de todo o mundo. E, portanto, o que é que faz com que uma empresa portuguesa? Muito difícil as empresas, e se formos ver as empresas deste tipo de áreas que operam em Portugal, têm tido muita dificuldade a aceder a capital de risco internacional. E com o nosso capital de risco, só o nosso, é muito difícil ganhar a escala que nós precisamos. Quando você tinha 35 anos e quando toda a gente dizia que era maluco em ir para Braga fazer o que fez, você acha que tem legitimidade para estar a dizer hoje que é impossível uma empresa portuguesa fazer? Não estou a dizer que é impossível, porque vou dar outro exemplo. Se eu me puser agora mais sossegado na minha área, em que em vez de fazer, também é a nossa área, em vez de fazer numa primeira fase só o que estamos a fazer em termos de engenharia de tecidos em medicina regenerativa, existe uma empresa fundada por nós e que tem hoje capital privado que está neste momento a tentar desenvolver já uma terapia para cartilagem. Se eu me puser no local de tentar fazer um dispositivo médico, isto tudo é muito mais simples, porque eu não tenho células, não tenho os mesmos problemas regulatórios. Por exemplo, nós neste momento estamos a preparar o lançamento de uma empresa com base no projeto que ganhou o novo Banco de Inovação, que é um cateter urológico que tem características completamente diferenciadoras do que existe no mercado e se calhar é muito mais rápido e mais fácil fazer isso. E aí, em muitos casos, eu não estou à procura, por exemplo, de um exit, não estou à procura que a empresa seja adquirida. Isto está muito mais ligado a uma pequena farmacêutica que depois vai ser adquirida por uma outra farmacêutica. Portanto, estamos numa lógica diferente em termos de empreendedorismo, já que estamos a falar mais nesse domínio. Enquanto que um dispositivo médico, por exemplo, o que eu preciso, se calhar, é de uma parceria estratégica com o Medtronic ou com o Boston Scientific, porque eu nunca vou ter as vendas com uma pequena startup em Portugal, mas posso ter uma parceria em que rapidamente aumento de escala e vou ter... Portanto, são coisas diferentes, mesmo quando falamos na área médica, depende de onde é que nós estamos. Mas temos futuro na região, para a área médica e para a saúde. Sim, certamente. Temos alguns dos melhores grupos de investigação em Portugal, em todas as áreas, estão na região e são na área da saúde. Portanto, isso é a área em que nós temos algum futuro. Há uma grande concentração de conhecimento em saúde no Porto e no Norte de Portugal e isto é uma área de aposta, é uma área que tem já muita tradição, muita história, mas que seguramente, como diz este programa, vai ter... Muito futuro. Só queria acrescentar um dado a isso, Emílio, que é, particularmente no que é a ligação da saúde, à tecnologia, que eu acho que é a área em que nós somos mais competitivos, quando não é só saúde, mas é qualquer coisa em que misturamos materiais, dispositivos médicos. Há aqui um conjunto e aí temos, de facto, muito boas instituições que apanham também a qualidade que nós temos nos nossos grupos de tecnologia, de engenharia, que é um dos sucessos do nosso grupo 3B, é a ligação à nossa medicina, porque nós temos um laboratório conjunto, um laboratório associado, como aqui no Porto, o I3S, estamos a trabalhar em conjunto... Neste momento em Guimarães tem pessoas de quantos países, só para que tenham ideia? Nós temos, neste momento, só em Guimarães, temos 175 pessoas de 22 nacionalidades. É uma torre de babel. São 70 doutorados, grande parte, muitos deles, de países que não são aqueles países de imigrantes de ciência, que vêm para cá trabalhar com o nível das nossas bolsas, que não é minimamente competitivo, ou, às vezes, com o nível dos nossos contratos, quando é possível oferecer contratos, mas vêm pelo que depois aquilo lhes vai oferecer a seguir como saída. Ricardo, deixa-me entroper-te. O tempo voa. O tempo voa e voa com muito pressa. Eu não queria tirar este espírito otimista que temos aqui em cima da mesa, mas lembro-me bem de uma conversa que tivemos há uns 5 anos, mais ou menos, ou 3 ou 4, em que o Rui dizia que ser cientista em Portugal não havia a pior opção, se quisermos ser cientistas, para ficar em Portugal, ou do que ficar em Portugal. Continua a dizer isso? O problema continua a ser um problema muito complicado e muito difícil de gerir para as instituições, que é, se não é verdade aquilo que se diz muitas vezes, que os grandes cientistas portugueses estão a emigrar, o que estão a emigrar é um conjunto de cientistas muito promissores que nós estamos a desperdiçar e que poderiam ser os próximos líderes. Mas isso hipoteca o futuro, Rui, não é? Isso hipoteca muito o futuro. Mas quer dizer, se nós não rejuvenescemos as universidades, se não contratamos ninguém, desses 175 que eu estava a dizer, 4 são docentes universitários da Universidade do Minho, os outros 171 são pagos por nós em fundos competitivos que temos que captar em mercado aberto. Todos têm bolsas ou contratos precários. Muito difícil. A pessoa tem mesmo que acreditar no que está a fazer para continuar ali. Porque, por outro lado, estamos a trabalhar numa área que não tem uma indústria ali ao lado. Quer dizer, ninguém arranja uma empresa de engenharia de tecidos ou medicina regenerativa ou às vezes nem de dispositivos médicos para trabalhar quando acaba o seu doutoramento ou o seu pós-doutoramento. Os estrangeiros, muitos deles regressam aos seus países, outros optam por ficar cá e temos muita gente que continua. Mas a melhor saída, tipicamente, é emigrar. É mais fácil. Os outros bons grupos, não é? Rui e professor, Rui e professor, Rui e professor, Rui e professor e Ricardo, estamos mesmo no final dessas coisas. E 20 segundos. E sobre este tema eu escrevi que eu acho até que podemos ter oportunidade. Eu não me choque é que muitos dos nossos melhores premissões possam sair desde que a oportunidade de poder entrar. Eu só queria acrescentar aqui uma oportunidade de que seja retirada. Uma coisa muito simples que é assim, tem que acabar uma ideia que nós temos muito metida na cabeça das pessoas aqui em Portugal que os melhores cientistas portugueses são os que estão fora e que os que foram fora se eles regressarem. E portanto, todos que ficamos cá, porque aí é que a gente não consegue reter ninguém. Porque se toda a gente acha que tem que... Nós, tipicamente, nos doutoramentos fazemos sempre os programas de sanduíche. A pessoa passa metade do tempo no estrangeiro, metade do tempo no nosso laboratório, mas tira o doutoramento pela Universidade do Minho. Portanto, estamos a lhe dar toda a experiência da instituição internacional, mas não estamos a desperdiçar o talento logo à partida, pelo menos. A melhor maneira de falar com as minhas feitas é fazer bem, como vocês estão a fazer e continuar a fazer bem. E portanto, é assim que se muda a realidade. Mas há muita gente... A educação última. Fazer bem significa fazer com regionalização ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se o senhor decidir sim. Sim, muito bem. Claro que 30 segundos a cada um dos meus convidados fixos para vos deixar a fazer uma explicação sobre o que é que queremos afinal com estas áreas com o futuro lá para casa, para os nossos telespectadores. O que queremos é mostrar, acima de tudo, mais do que queixas, os valores da região. Mostrar que os nossos melhores valores e os nossos melhores continuam cá a acreditar na região e no país, porque somos uma excepcional região e um fantástico país. Muito bem. E havia outra coisa importante que é assim, e demonstrar às pessoas que verdadeiras elites são aquelas que fazem. E nós em Portugal temos muita gente que se acha elite ou que é vista como elite ou considerada como elite e nunca fez nada. E o que nós temos de trazer aqui é quem faz, quem faz acontecer e quem mostra aos jovens que estão fazendo acontecer. Seguramente serão muito melhores para si, para a sua família, para a sua comunidade e claramente no fim, para o país, que é isso que é importante. Rui, foi um luxo, eu diria, contar aqui consigo neste primeiro Histórias com o Futuro. Fechamos aqui este primeiro capítulo do Histórias com o Futuro, seguramente com a alma um bocadinho menos enrugada depois desta história de excelência que acabamos de contar aqui. De hoje a 15 dias está prometido, voltaremos a contar uma outra. Boa noite. Boa noite.